Fala pessoal! Bom ou não? O que o PC Siqueira, a Karol Conká, o Foucault e o Aprendi com o Papai tem em comum? Sabe me dizer? Ah gente, difícil demais né? Tive que cancelar o Ângelo. Vocês conhecem o Ângelo? Ângelo é professor de Biologia do BioATP, grande amigo, gente boa demais, mas vamos falar sério né? No meio do meu vídeo, sem chance, cancelado. Mas depois vai lá no BioATP pra você conhecê-lo um pouco melhor. Gente, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Aliás, né? Vamos usar o cumprimento de sempre? Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai para discutir sobre o tema do momento. Eu tenho certeza que até se você não está assistindo ao Big Brother Brasil, você está ligado na treta do cancelamento no BBB21. Qual é a relação existente entre a Karol Conká, PC Siqueira e o Foucault? Eles têm uma relação muito estreita e muito interessante que nós vamos discutir no nosso vídeo de hoje. Lembrando, claro, o objetivo do nosso vídeo é trazer pra você repertório caso você escreva uma redação que discuta especificamente sobre qualquer um desses pontos. Você pode citar e fazer essa relação no seu texto e ficaria muito legal. Ah, mas eu não quero saber de redação, eu não vou fazer o Enem, eu não estou preocupado com isso. Mas se você está preocupado e se você está ligado nessa treta toda da cultura do cancelamento, aí tem uma ideia bem interessante pra você. Gente, vocês têm reparado o que está acontecendo no BBB21? Olha, sendo muito sincero, não assisto ao programa, mas, obviamente, se você está no planeta Terra, você sabe da treta que está acontecendo no BBB21. Nós temos a Karol Conká, que está literalmente liderando o cancelamento em relação a um outro participante, o Lucas Penteado. E a partir de todo esse cancelamento da Karol Conká, a gente passa a ter uma discussão muito grande. Até que ponto cancelar alguém pode ser considerado, de fato, uma violência psicológica? Até que ponto o indivíduo que está sendo cancelado deveria ter uma nova chance? Quando a gente para pra analisar, na sociedade brasileira do século XXI, nós temos esse cancelamento acontecendo com uma frequência enorme. Muitas vezes as pessoas preferem cortar o relacionamento com um determinado indivíduo do que entender, de fato, por que ele cometeu uma determinada atitude e que foi reprovada. É muito curioso a gente perceber que esse tipo de comportamento demonstra uma certa intolerância por parte dos indivíduos. Ele mostra, de certa forma, uma tentativa de mostrar para uma pessoa que ela não deveria ter agido de um determinado jeito. Legal, interessante saber que esse tipo de comportamento existe. Mas é fundamental que a gente perceba que cancelar indivíduos é, de certa forma, uma violência psicológica muito grande. Eu acho muito curioso o que acontece no Big Brother, pensando especificamente com a Karol Conká e esse episódio, que as pessoas têm um raciocínio meio esquisito. Ah, a Karol Conká cancelou o Lucas Penteado. Sabe o que eu vou fazer, então? Eu vou cancelar a Karol Conká. E aí é muito bizarro porque você acha que alguém fez mal por cancelar alguém e aí você vai lá e cancela aquela pessoa. Isso me lembra algo que acontece com muita frequência nas cadeias brasileiras. Você deve saber que quando chega num presídio alguém que é, por exemplo, um estuprador, o que muitas vezes os companheiros de cela fazem? Ah, já sei, esse cara é um estuprador. Então vamos nos organizar para que a gente possa estuprar essa pessoa da pior forma possível para que ela possa entender que o que ela fez é errado. Gente, que lógica esquisita que é essa. Porque se você estupra o estuprador porque ele estuprou alguém, você também é um estuprador. É basicamente a mesma coisa que tem acontecido quando a gente pensa na Karol Conká. Vou cancelar uma pessoa porque ela cancelou alguém. Então você está cometendo o mesmo erro? Você está cometendo a mesma atitude? É muito interessante que a gente reflita por esse aspecto. Não é que eu esteja defendendo aqui a Karol Conká ou quem cancela outras pessoas, mas é muito importante que a gente tome bastante cuidado para que a gente não cometa o mesmo erro que nós estamos criticando. Uma outra pessoa que sofreu um cancelamento relativamente recente foi o youtuber PC Siqueira. O PC Siqueira é muito conhecido, um dos principais youtubers brasileiros, um dos pioneiros dos blogs na internet. E ele foi cancelado em junho do ano passado porque ele foi acusado de uma situação que poderia envolver pedofilia. Lógico, eu acho a pedofilia um absurdo, eu acho a pedofilia algo muito errado. E realmente, eu acredito que se ele cometeu esse crime, ele precisa pagar legalmente por ele. Só que é muito curioso que as pessoas, muitas delas, preferiram de fato cancelar o PC Siqueira, deixar de seguir, deixar de apoiá-lo, criticar, passar a ter várias atitudes extremamente problemáticas que refletem também uma questão da cultura do cancelamento. Isso gerou na vida do youtuber várias questões psicológicas muito desagradáveis, vários problemas, o canal chegou a ficar algum tempo fora do ar. E aí é muito interessante que a gente perceba qual pode ser a consequência de um cancelamento. Algumas pessoas chegaram até a mostrar preocupação com o lado psicológico no caso do Lucas Penteado. Falaram, por exemplo, gente, a gente está com medo dele, sei lá, se matar, dele fazer algum tipo de loucura por causa de um cancelamento. E é interessante a gente perceber, né? Até que ponto cancelar vale a pena? Quais podem ser as consequências desse processo? E olha que curioso, até agora nós estamos discutindo sobre o Big Brother, até agora nós estamos falando sobre celebridades virtuais, mas estamos o tempo inteiro falando sobre redação. Porque se você cita no seu texto celebridades, se você cita acontecimentos que demonstram que você está atento à realidade, você está apresentando o repertório sociocultural. E aí você consegue ainda, tratando da cultura do cancelamento, fazer um gancho muito legal que é com o Foucault. O Foucault, você já ouviu falar nele, filósofo francês muito conhecido, escreveu uma obra incrível, que é A Vigiar e Punir. Nessa obra, ele analisa como funcionam os mecanismos de punição ao longo dos últimos séculos. Desde o momento que as pessoas eram apedrejadas em praças públicas, que os indivíduos eram desmembrados, até a gente chegar nos presídios e na prisão no modelo tradicional. É muito legal quando a gente fala do Foucault, porque ele faz essa análise do modelo tradicional de punição dos indivíduos. Mas se a gente parar para refletir, a gente consegue fazer um gancho legal para o seu texto, que é o seguinte, assim como antigamente as pessoas utilizavam determinados métodos de punição, que são métodos irracionais, o cancelamento também pode ser considerado um método irracional. Porque muitas vezes teremos consequências extremamente desagradáveis na vida desses indivíduos, mas nós não paramos para refletir, o que pode ser algo extremamente problemático e que tem tudo a ver com o tema do último Enem, que falava sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Porque falar em cancelamento muitas vezes é falar de problemas mentais que podem ser desencadeados por esse processo. A gente brincou um pouquinho, cruzamos vários repertórios interessantes e você pode utilizá-los na sua redação. Tem algum tema, alguma discussão que você acha que teria um repertório interessante, que você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal? Sugere para nós nos comentários que eu vou atender o seu pedido. Beleza, meus queridos? Não se esqueça de clicar no sininho para as notificações e de se inscrever no canal que a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!